Vamos fazer um drink com tequila hoje. Muita gente quer drink com tequila. Tem gente que não pode nem sentir o cheiro de tequila. Pura não vai não, mas eu tenho certeza que nesse drink vai ficar muito bom. A gente vai fazer uma frozen margarita hoje. Margarita. Não margherita. Margarita é pizza. É margarita. E a gente vai começar gelando a taça. Nada a ver. Nossa, corta aí. A gente vai começar enfeitando a nossa taça. E muitas vezes dá certo e muitas vezes dá errado. Eu acho que hoje vai dar certo. Vamos lá. Eu coloquei no pratinho aqui açúcar e uma pitada de sal. A gente vai misturar isso daqui. E eu vou passar o limão em volta pra enfeitar a taça. Essa taça aqui lembra muita viagem, né gente? Isso aqui é muito cara de margarita mesmo. Eu vou passar o limão em volta aqui da taça. Taça enfeitada. Vamos lá pro nosso drink. A gente vai fazer no liquidificador essa nossa frozen margarita. Eu vou colocar 50ml de tequila 50ml de tequila 50ml de licor de laranja. Eu vou usar o frutas vermelhas congeladas. Eu vou usar morango, framboesa, amora e mirtilo. Mas pode usar qualquer fruta que vocês tiverem aí de frutas vermelhas. O legal é a gente usar ela congelada. Porque a gente tá fazendo uma... Eu vou usar margarita. 50ml de aranja. Gostei muito. Esse salzinho em volta faz a diferença, porque a gente sente a tequila, daí vem o salzinho, aquele clássico da tequila com sal. A gente sente bem o gosto das frutas vermelhas. Realmente, no primeiro momento, parece que vai ser um smoothie de frutas vermelhas, mas é alcoólico na medida certa, doce na medida certa, não é muito doce. Ele tem um azedinho, porque as frutas vermelhas dão esse azedinho. Achei perfeito, super equilibrado, muito, muito, muito gostoso, super aprovado. Amei. E eu acho que ficaria uma delícia com vodka também. Olha eu inventando, misturando margarita, margarita, né? Margarita, que é com tequila, falando pra fazer com vodka, mas é porque realmente esse Frozen com vodka ia ficar maravilhoso. Adorei, a gente tá fazendo uma bagunça. Aprovado, adorei.